Questão do concurso público da Universidade Federal de Campina Grande para EBSER 2016 cargo de analista de TI e suporte em redes. Questão 28. Essa questão 28 trata de Linux. Aqui tem um exemplo do arquivo etc.past.wd. Vamos ver o que está se perguntando. Então, o administrador do sistema Linux deseja saber quais as contas de usuários existentes no sistema e visualizá-las com o número identificador, ID do usuário e do grupo a qual ele pertence. Ele sabe que o arquivo etc.past.wd, que está aqui representado, possui essas informações, mas quer retirar toda a informação desnecessária, exibindo somente o que lhe interessa. Então, está aqui o arquivo etc.past.wd. O que esse cara quer? O ID do usuário e o grupo que ele pertence, além, obviamente, do usuário. Então, ele quer três informações aqui. Que informações são essas? O usuário, o ID do usuário e o ID do grupo. Então, são essas colunas só que devem ser listadas. Então, por exemplo, aqui, nessa linha, games, 5 e 60. Aproveitando, o que que são essas colunas aqui, né? Então, é o username, a senha, só que a senha, ela fica no arquivo shadow e não no .past.wd, só em sistemas mais antigos, acontecia isso. Então, o hash da senha fica em outro arquivo. Então, essa coluna está sempre em .x aqui. o ID do usuário, o ID do grupo, o nome do usuário, que aqui, na verdade, é um campo de descrição, né? Não necessariamente é um nome, pode ser um nome completo do usuário, pode ser alguma orientação. Então, o home e o shell, o interpretador de comandos. Então, aqui, casos, por exemplo, né? De um usuário do sistema aqui, que não tem login, usa um shell no login, por exemplo. Mas é isso aqui. Aí, problema. na distribuição Debian 8, qual dos comandos a seguir exibiria em tela somente as informações que o administrador do sistema deseja? Muito bem. Então, quais as colunas têm que ser mostradas? A coluna, que é a primeira, que é o usuário, a terceira e a quarta. Importante, que o arquivo pasta WD tem como separador dois pontos, né? Então, reparem, ó. Cada campo aqui é separado por dois pontos. Então, esses dois pontos é o separador. Muito bem. Então, aqui estão as alternativas. A, B, C, D e E. A primeira delas, na verdade, todas elas, né, usam cat. O que faz o cat? O cat faz listagem na tela de arquivos texto. Então, toda essa primeira etapa aqui, de todas as opções, está correta. Certo? Cat, beleza. Só que o seguinte. Está sendo concatenado aqui, usando pipe, a saída desse cat, em vez de ser jogado em tela, ele está sendo passado para esse comando aqui. O que faz o echo? O echo vai mostrar o conteúdo dessas variáveis na tela aqui. Para esse caso, não faz nada, porque não foram setadas essas variáveis. Então, nada a ver o A. O B, cut. O que faz o cut? O cut faz a seleção de campos ou bytes em arquivos. Então, esse cara aqui é o que faz essa limitação aí. Eu não quero que mostre tudo. Eu quero que mostre apenas o campo. F1 e do 3 ao 4. Esse cara aqui está correto. A sintaxe está correta. E aqui está passando o separador também, né? Está passando que o dois pontos é o separador. Está ok aqui, porque é o separador dois pontos. Nesse caso aqui, a sintaxe está incorreta, porque não está se passando o separador. Está se usando espaço aqui como separador. E não é assim a forma como se apresentam os campos. Isso aqui são variáveis, então, nada a ver. O D, aqui está correto o separador, mas esse hífen que tem aqui, ó, que estaria indicando uma continuidade de campos, na verdade, tem que ser uma vírgula. Então, esse cara aqui também está errado. O E está usando o AWK. O AWK poderia ser usado aqui? Poderia, mas tem um probleminha. O separador é dois pontos. E por padrão aqui, ó, o separador é espaço. Como fazer para essa alternativa ser a correta? Ela é incorreta na questão, certo? Mas, para mim, fazer ela ser correta, teria que passar um parâmetro aqui. O "-F", maiúsculo, e o dois pontos, entre aspas. E esse cara aqui estaria funcional. Mas, não é o caso aqui. Então, a opção correta é a opção alternativa B. O que é? 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 O que é?